Fiat Rimaze, tá rolando aqui, olha, um grande feirão de seminovos Rimaze. Uma loucura total pro carnaval. Imagine que todos os seminovos aqui são mais de 200 veículos à pronta entrega. 10% de entrada pra quando, Valmir? Somente para o carnaval, gente. É de arrebentar. É de arrebentar o restante em até 48 vezes ou na forma que você quiser. Festival de Palio aqui pra você. Vamos mostrar esse Palio, o ano aqui é 98. 98, apenas 12.200 reais. 12.200 reais é um super preço. Um outro Palio que eu quero te passar é um Palio EDX 4 Portas, 96. Apenas 10.790 com 10% de entrada só pro carnaval. É brincadeira, gente. Olha só, outro Palio pra você. Esse é um Palio que você tá procurando, é aqui que você vai comprar. Olha, Palio ED, o ano aqui é 98. 11.300, apenas. Que super preço. 98. Primeira parcelinha aqui, a entrada, lá só no carnaval, 10%. Palio 4 Portas ED, o ano desse aqui é 97. 97 com ar-condicionado, hein? O verão tá aí, aproveita, gente. 11.990. Preço bem legal, hein? Com ar. A primeira, a entradinha, 10%. Ou se você quiser uma entrada maior, venha negociar. Vale o 4 Portas EDX, o ano desse aqui é 96. 96 por apenas 11.200 reais. 11.200 reais. Gente, foram 5 Palios pra você. E agora eu quero te passar um Fiesta 1000. O ano é 98, Valmir. O ano 98 por apenas 10.590. Uma joinha de carro. Gente, os preços estão excelentes. Essa condição é nota 10. É loucura esse grande ferão. Agora, se você quiser zero quilômetro, a concessionária é nota 10. Tem a linha completa, né, Valmir? Completa. A pronta entrega. A pronta entrega também. Então, vem aqui, olha. Eles estão todos os dias. Segunda, sexta-feira, das 8h20. Sábado e domingo, das 9h às 18h. Avenida dos Estados, 6620. Telefone pra gente. 4479-4888. Fiat Rimaze. Vem pra Rimaze. 10% lá no carnaval. Não perca.